Atenção que lhe emana Metobai Entertainment apresenta Red Sensation 2ª edição Com Grécia Ávora ao vivo Convidados Hot Blaze Todo Arte Gilda Bangueiro Fezal Júnior Banda Garimpeiros E Ali dos Sálticos DJs Convidados IMEG Francis Herman Corvo Nike X E Casisi MCs E Willis Trecho 23 de Dezembro Às 19h Ao lado da Casa Família No bairro do aeroporto Patrocinadores Apoio dezembro do aeroporto E aí